Buscando fabricantes de moda íntima no atacado? Pois nesse vídeo eu irei te apresentar de graça Excelentes fabricantes que trabalham com calcinhas, conjuntinhos e também com lingeries Por isso, eu se fosse você, ficaria ligadinho nessa informação para não perder nenhum detalhe E ainda nesse vídeo você também vai descobrir como encontrar a moda íntima a partir de R$ 1,70 É isso mesmo que você ouviu Aqui nesse vídeo você também vai descobrir o segredo que vai te ajudar a conhecer um super fabricante Que trabalha com moda íntima de R$ 1,70 Portanto, se esse tipo de assunto também te interessa, fique ligadinho nessa informação E se você é novo aqui no nosso canal e ainda não é inscrito, tá esperando o que? Se inscreve aqui no nosso canal e ativa o sininho para não perder as nossas duvidades Porque aqui no nosso canal a gente sempre traz até você dicas incríveis De excelentes fabricantes que trabalham com roupas baratas no atacado E também dicas incríveis de lugares que irão te ajudar a encontrar roupas baratas no atacado Por isso, se esse tipo de assunto te interessa e você ainda não é inscrito aqui no nosso canal Se inscreve aqui no nosso canal e ativa o sininho para não perder as nossas novidades Trabalhar com a revenda de moda íntima é uma excelente opção para você que está querendo empreender e ganhar dinheiro Isso porque ao revender moda íntima você poderá lucrar entre 300 e 400% na revenda dessas peças Isso significa que aí a cada R$ 1.000 que você investir comprando roupas de moda íntima Você poderá lucrar até R$ 3.000 na revenda Isso é incrível, gente E para te ajudar, aqui nesse vídeo eu separei para você dois excelentes fabricantes secretos Que trabalham com moda íntima no atacado por um preço extremamente baixo Esses fabricantes estão presentes em um dos principais polos de confecção do Brasil E com eles você conseguirá encontrar moda íntima extremamente barata no atacado E ainda nesse vídeo você vai descobrir como encontrar moda íntima a partir de R$ 1,70 Essa informação é incrível e é escondida a sete aves pelas maiores sacoleiras e também pelos maiores lojistas Portanto, se fosse você, ficaria ligadinho aí para não perder por nada essa incrível novidade A importância de se conhecer um bom fornecedor Quando você conhece um bom fornecedor de roupas, você já aumenta aí de cara as suas chances de sucesso no ramo E o mesmo que vale aí para qualquer outro tipo de roupa, vale também aí para as peças de moda íntima Então quando você conhece um bom fornecedor que tem preço baixo e que é de confiança Você aí aumenta muito as suas chances de fazer sucesso revendendo roupas E para te ajudar, nesse vídeo eu vou te mostrar dois excelentes fornecedores Que trabalham com roupas extremamente baratas no atacado Você vai se surpreender com a qualidade das peças que esses fornecedores te oferecem E também você vai se surpreender com a qualidade das peças desses fornecedores E também aí com os preços que eles oferecem Porque eles trabalham aí com roupas extremamente baratas no atacado Então agora, sem mais enrolação, vamos à apresentação dos fornecedores E lembrando que ainda nesse vídeo eu vou te mostrar como encontrar roupas aí de moda íntima a partir de R$1,70 Já já eu te conto mais sobre essa novidade Mas agora vamos à apresentação do nosso primeiro fornecedor de hoje Atacadão do LigaNet Maravilha, gente! E agora eu vou te revelar o primeiro fornecedor de hoje Que é o Atacadão do LigaNet O Atacadão do LigaNet trabalha com esses lindos conjuntinhos aí no atacado Esses lindos conjuntinhos aí estão saindo aí a partir de R$8,00 É isso mesmo que você ouviu R$8,00 E você poderá estar comprando esses conjuntinhos com o fornecedor Atacadão do LigaNet Através do número de telefone dele que eu vou te mostrar dentro de alguns instantes Mas antes eu quero também comentar contigo rapidamente aqui também A respeito dessas outras peças que o Atacadão do LigaNet também oferece Então com o Atacadão do LigaNet Além de você conseguir encontrar em modo íntimo no atacado Você também vai conseguir encontrar essas outras peças aí Que são também voltadas aí para a loja de preço único Aonde você poderá estar encontrando essas outras peças aí a partir de R$7,00 Então ele vai trabalhar também aí com shortinhos, com blusas e também aí com vestidos Sendo assim ele é um fornecedor aí bem completo aí Para você que está buscando roupas baratas no atacado E aí está gente o contato do Atacadão do LigaNet, beleza? Aí está o contato do Atacadão do LigaNet O Atacadão do LigaNet está presente na cidade de Toritama no Pernambuco E trabalha como eu te falei com aqueles lindos conjuntinhos Lembrando também que além de trabalhar com aqueles conjuntinhos que você viu aparecer anteriormente O Atacadão do LigaNet também vai trabalhar com a parte de camisola Então se você também se interessa aí em comprar camisolas no atacado Você também vai estar conseguindo encontrar com o Atacadão do LigaNet Portanto solicita aí o catálogo do Atacadão do LigaNet E eu vou te mostrar agora rapidamente o vídeo que eu gravei lá na frente da loja dele Para que eu possa estar te mostrando também em detalhes aí mais sobre o endereço dele Olha só Olha aqui pessoal, a loja do Atacadão do LigaNet vai ficar aqui na avenida principal Da cidade de Toritama Logo aqui na BR Você que vem aqui na BR A loja dele vai ficar aqui logo na avenida principal Aqui nesse calçadão aqui E agora eu vou mostrar aqui alguns dos valores dele para você estar conhecendo Vou deixar também aí no link da descrição aí Mais informações sobre esse fornecedor aí Como grupos do WhatsApp, contato de WhatsApp, Instagram e tudo mais Vou deixar também aí na descrição para você estar conhecendo, beleza? E ainda nesse vídeo você vai descobrir como encontrar moda íntima de R$1,70 Essa informação está espetacular E eu vou te revelar ela daqui a pouco Já já eu te mostro Segura só mais um pouquinho aí Porque agora eu vou te mostrar o segundo fornecedor de hoje aqui Para que você também possa estar conhecendo ele Maravilha gente! E o segundo fornecedor que eu tenho para te apresentar É o fornecedor que trabalha com esses lindos conjuntinhos Que você está vendo aparecer aí agora na tua tela Ele vai ter opções de conjuntinhos a partir de R$9 É isso mesmo que você ouviu Lindos conjuntinhos a partir de R$9 Esse é um fabricante lá da cidade de Toritama Que tem opções incrivelmente baratas e da mais alta qualidade Eu já trouxe ele aqui no meu canal em uma outra oportunidade Há algum tempo atrás E agora eu vou te mostrar novamente o contato desse fornecedor Para que você possa estar conhecendo Caso você ainda não tenha visto ele no outro vídeo que eu gravei aqui no meu canal E para que você possa estar solicitando o catálogo atualizado desse fabricante Para que você possa estar conhecendo as peças dele O que eu posso te adiantar é que ele trabalha com esses lindos conjuntinhos Que você está vendo aparecer aí agora na tua tela E ele abastece o estoque de grandes sacoleiras Que viajam até o Polo de Confecção de Pernambuco Para estar comprando aí moda íntima barata no atacado Portanto, agora sem mais enrolação Vamos à apresentação desse fabricante incrível Para você estar conhecendo Maravilha gente! E aí estão os contatos desse fabricante Ele está presente no iShop em Toritama Os organizadores são a Neide e o André Hildo E você poderá solicitar o catálogo desse fabricante Através desses números de zap Que estão aparecendo para você aí agora na tua tela Lembrando que aí à esquerda do cartãozinho Estão também aparecendo os endereços desse fabricante Caso você queira visitar ele pessoalmente Lá no Polo de Confecção de Pernambuco Você vai ter duas opções de visitar esse fabricante A primeira é através da cidade de Toritama Lá no iShop Toritama E a segunda é através da Feira da Suanca Lá em Caruaru Então é só seguir esses endereços Que estão aí no cartãozinho Que você poderá visitar pessoalmente esse fabricante Agora caso você queira solicitar o catálogo deles pelo zap Aí à direita do cartãozinho Estão os números de zap desse fabricante Para que você possa estar conhecendo ele ainda hoje No início desse vídeo eu prometi te revelar um segredo Que vai te ajudar a encontrar peças de moda íntima Que custam a partir de R$ 1,70 Essa informação é simplesmente espetacular E eu mostro ela lá dentro do Guia dos Fornecedores Revelados O Guia dos Fornecedores Revelados é um material completo Onde eu apresento os contatos de 300 fabricantes de roupas 300 fabricantes de roupas Que eu conheci pessoalmente através de viagens Que eu faço até os principais polos de confecção do país E lá dentro do Guia dos Fornecedores Revelados Eu mostro um fabricante secreto Que trabalha com peças de moda íntima A partir de R$ 1,70 Portanto, eu se fosse você Ficaria ligadinho nessa informação E aproveitava essa oportunidade Se você quiser ter acesso ainda hoje Ao Guia dos Fornecedores Revelados E quiser conhecer o fabricante Que trabalha com moda íntima de R$ 1,70 Vai aqui no primeiro link da descrição do vídeo Que eu vou te contar todos os detalhes A respeito do nosso Guia de Fornecedores E a respeito de como que você Poderá ter acesso a ele ainda hoje Lembrando que lá no Guia Você vai ter acesso ao fabricante De moda íntima de R$ 1,70 E vai ter também acesso a mais de 300 fabricantes Que trabalham com roupas extremamente baratas No atacado Esses fabricantes que eu vou te mostrar São de total confiança E trabalham aí com peças muito lindas E da mais alta qualidade Portanto, vai aqui no primeiro link da descrição Pra estar garantindo aí a tua vaga E pra ter acesso ainda hoje Ao Guia dos Fornecedores Revelados Espero de todo coração Que esse vídeo tenha te ajudado de alguma maneira Se ele te ajudou Deixa aí teu like E compartilha esse vídeo com teus amigos Para que assim Essa informação possa estar ajudando mais pessoas O teu like é muito importante E nos incentiva a trazer cada vez mais Informações como essa Aonde a gente mostra aqui Contatos de bons fabricantes de roupas Portanto, deixa aí teu like E compartilha esse vídeo com teus amigos Pra fortalecer o nosso trabalho Um grande abraço Que Deus te abençoe E até a próxima Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus E aí